Sobre de mim Não vou chorar E por amor Nunca chorei Pode vir do meu fracasso Pode vir da minha dor Me chamar de palhaço Mas palhaço que já Descultou do seu amor Sobre de mim Pode zombar, eu sei Eu não vou chorar E por amor Nunca chorei Pode vir do meu fracasso Pode vir da minha dor Me chamar de palhaço Mas palhaço que já Descultou do seu amor Sorri de mim Sorri de mim Pode zombar, eu sei Eu não vou chorar Que por amor Nunca chorei Pode vir do meu fracasso Pode vir da minha dor Me chamar de palhaço Me chamar de palhaço Mas palhaço que já Descultou do seu amor Sorri de mim Pode zombar, eu sei Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu não vou chorar E por amor Nunca chorei Pode vir do meu fracasso Pode vir da minha dor Me chamar de palhaço Mas palhaço que já Descultou do seu amor I.Assetto Cante Queira Cante que inscreve Concordo... E essa irregularidade persiste Se pelo menos existisse uma saudade Eu estaria triste Ando tão vazio E essa irregularidade persiste Se pelo menos existisse uma saudade Eu estaria triste Silêncio trago dentro de minha alma, enfim Não sei pra onde vou nem de onde vim Se faço referência a tão cruel situação É num instante de alucinação Ando tão vazio E essa irregularidade persiste Nossa timidez Fez conosco, fez o que faz com muitos Sinceramente amor Se amavam de verdade Quanto tempo chorado Quanto tempo sofrido Vamos recuperar esse tempo perdido Nosso olhar Hoje dia Temos a realidade E a gente sem saber Que os nossos corações Se amavam de verdade Lá 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 L Quanto tempo chorado, quanto tempo sofrido Vamos recuperar esse tempo perdido Quando o amor acende a chama O peito pega fogo e pede a paz É que o coração de quem ama Fica sujeito ao que o amor faz Não se comanda mais E é daí que nasce o drama O amor derrama a taça que a alma traz E a luz se mistura à lama E a alma pura cadeia jamais Mas o amor quando é demais Bota nos lençóis da cama Aquele monograma Das iniciais E ninguém desfaz a trama E faz um grande amor E faz um grande amor E faz um grande amor Mas o amor quando é demais Gorda nos lençóis da cama Aquele monograma Das iniciais Ninguém desfaz a trama E faz um grande amor 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 Você Só quer viver chorando Tristido e lastimando Parece Que o meu penar É seu prazer Esquece Que este maltrata constante Nos deixa cada vez distantes Do mundo Em que vivemos Pra o que sonhamos ter Você Só quer viver chorando Tristido e lastimando Parece Que o meu penar É seu prazer É seu prazer Eu não consigo entender Será um outro modo de viver Ai de mim Tempo passando E eu me acabando Pra que pra quem Nada pra ninguém Lá se foi E foi Um dia foi O nosso lar O meu coração De mim Pelo curto tempo Que você A percepção A percepção Por isso Por isso Por isso Por isso não adianta Estar no mais alto O degrau Cheio de esperança Cheio de esperança E de alegria Eu cantava Eu cantava Eu sorria Mas hoje em dia Eu não tenho mais A alegria Dos tempos atrás Dos tempos atrás Mas hoje em dia Eu não tenho mais Nunca mais A alegria Dos tempos atrás Nunca mais 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 Ouvirei Só vejo a voz No coração Quanto mais Quando a gente Segue a trilha Com a paixão Tanto faz Para o coração Sofrer ou não Mas a tristeza Deixa a gente Sem defesa E dói demais Nunca mais Deixarei De ouvir Conselho Com a razão Não me apraz Ser de novo Um prisioneiro Da ilusão Aliás Nem sei Se serei feliz Ou não Eu nada Espero O que eu não Quero é sofrer Mas Vou ter mais Cautela Agora Palavra de rei Porque me recordo Bem do pranto Que chorei E lágrima De amor Quando se desfaz Na correnteza Da dor Carrega a paz Por isso eu não Vou voltar Por isso eu não vou voltar Porque eu chorei Já não choro mais Por isso eu não vou voltar Atrás Porque eu chorei Já não choro mais Nunca 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 mais Mais um coração Um coração tão machucado como o meu Não tem mais forças pra aguentar uma outra dor Já está cansado de aventuras Foram tantas amarguras Tá difícil de encarar um novo amor Mas sei que muitas insistências vão surgir Com a carência que hoje existe por aí Pois a alma aflita pelo tédio Mediante tanto assédio Se também se descuidar vai sucumbir Mas tem que suportar Sem se preocupar Com as palavras atiradas pelo chão Com as promessas perturbando o coração São juras e mais juras Desvairadas que eu presumo aparecer Mas pra não sofrer Tenho que me armar Pro domínio não perder Sei que água mole, pedra dura Tanto bate até que fura E é o que não pode acontecer Um coração tão machucado como o meu Não tem mais forças pra aguentar uma outra dor Já está cansado de aventuras Foram tantas amarguras Tá difícil de encarar um novo amor Mas sei que muitas insistências vão surgir Com a carência que hoje existe por aí Pois a alma aflita pelo tédio Mediante tanto assédio Se também se descuidar vai sucumbir Mas tem que suportar Sem se preocupar Com as palavras atiradas pelo chão Com as promessas perturbando o coração São juras e mais juras desvairadas Que eu presumo aparecer Mas pra não sofrer Tenho que me armar Pro domínio não perder Sei que água mole, pedra dura Tanto bate até que fura E é o que não pode acontecer Sei que água mole, pedra dura Tanto bate até que fura É o que não pode acontecer É o que não pode acontecer Meu papagaio, me conte o que hoje A nossa vizinha fez em seu lar Na ausência do marido Você tem que me contar Você tem que me contar Meu papagaio, me conte o que hoje A nossa vizinha fez em seu lar Na ausência do marido Você tem que me contar Você tem que me contar Fala, meu louro É curupaco, papaco, compadre Ela não ama Ela tem gato escondido, compadre Lá debaixo da cama É curupaco, papaco, compadre Ela não ama Ela tem gato escondido, compadre Lá debaixo da cama Meu papagaio, me conte o que hoje A nossa vizinha fez em seu lar Na ausência do marido Você tem que me contar Você tem que me contar Meu papagaio, me conte o que hoje A nossa vizinha fez em seu lar Na ausência do marido Você tem que me contar Fala, meu louro É curupaco, papaco, compadre Ela não ama Ela tem gato escondido, compadre Lá debaixo da cama É curupaco, papaco, papaco, compadre Ela não ama, compadre Compadre, ela tem gato escondido Lá debaixo da cama Lá debaixo da cama É curupaco, papaco, papapo A CIDADE NO BRASIL 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 Por que cresceste curuminha Assim depressa, estabanada Saíste maquiada Dentro do meu vestido Se fosse permitido Eu revertia o tempo Pra reviver a tempo de poder Te ver as pernas bambas curuminha Batendo com a molheira Te emporcalhando inteira E eu te negar meu colo Recuperar as noites curuminha Que atravessei em claro Ignorar teu choro E só cuidar de mim Deixar-te arder em febre curuminha Cinquenta graus, tossir, bater o queixo Vestir-te com desleixo Tratar o mama seca Quebrar tua boneca curuminha Raspar os teus cabelos Ir-te exibindo pelos botequins Tornar azeite o leite do peito que me raste No chão que engatinhaste E salpicar Mil carcos de vidro Pelo cordão perdido Te recolher pra sempre A escuridão do ventre curuminha De onde não deverias Nunca ter saído Nunca ter saído A escuridão do ventre curuminha E a reza Amém E o sacrifício Amor Amor Quantos trocados Sem vintém E no ofício A mesma dor E a chama Acesa Ziva E no peito Com A Coração Com Com Um Tubilhão De Tristeza E do resto Nada e a família Vai mal obrigada como eu Não sei como ninguém ainda não morreu Não sei como ninguém ainda não morreu E a reza, amém E o sacrifício, amor Quantos trocados, cem vintém E no ofício, a mesma dor E a chama acesa E no peito, um coração Com um turbilhão de tristeza E do resto, nada E a família Vai mal obrigada como eu Não sei como ninguém ainda não morreu 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 Mas quando o alheio é samba O samba tem feitiço O samba tem magia Não há quem possa resistir Resistir ao som de uma bateria É lindo a gente ver Um samba amanhecer Cheio de poesia É lindo a gente ver O samba amanhecer Cheio de poesia Com o sol aparecendo E a lua indo embora E a vida tão sofrida Vem pra rua Mas enquanto houver samba A alegria continua A alegria continua A alegria continua Mas enquanto houver samba A alegria continua 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 O samba amanhecer O samba amanhecer A alegria continua 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 Música 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 Música